O dia na casa dos Piagetti, na zona leste de Porto Alegre, começa com um bom chimarrão. É o seu Cosme quem prepara a bebida. Enquanto isso, a enteada Valéria divide as outras tarefas com a mãe. Mas percebeu que a água está sempre presente? Pois é, vai água em tudo. Água é vida, né? Somos 70% água do corpo do ano, né? Precisamos para viver, para cozinhar, precisamos para limpeza, tanto nossa quanto do ambiente. Hoje a gente é muito mais importante na higienização das mãos com o coronavírus, porque não é só o álcool, a gente tem que tirar a sujidade, pele morta, oleosidade. Isso aí é muito importante, a água é muito importante. A lista de afazeres que precisam de água vai longe. Faço café, lavo a louça, faço massa, muita massa, preciso de muita água para fazer os molhos também. O feijão é essencial, o arroz também, na verdade tudo, né? Só que para a água chegar até a casa da família Piaget, tem um longo caminho a ser percorrido. São quilômetros e quilômetros de tubulação e milhares de pessoas por trás desse serviço. A gente vai agora conhecer parte dessa estrutura de distribuição, desse bem tão essencial. A Corsã é responsável pelo saneamento básico de 317 cidades no Rio Grande do Sul. O Rildo trabalha na empresa há 28 anos e se orgulha do serviço prestado. Eu sempre digo que, na verdade, eu tenho 28 anos de carteira assinada, né? Mas de Corsã, eu sou Corsã desde que eu nasci, que o meu pai também era funcionário. Então, eu cresci dentro de uma estação de água. Então, eu sempre via a Corsã e aí fiz concurso público em 94. E aí acabei entrando e acabei indo para a mesma área que o meu pai trabalhava. Então, nós sabemos aqui o cuidado que nós temos que ter com a água em todas as etapas, flutuação, decantação, filtração, para que a água seja monitorada durante as 24 horas do dia, 300, 600 dias ao ano, para que a água chegue em qualidade. Em Porto Alegre, é o DMAI que tem essa responsabilidade. O André é um dos engenheiros que pode explicar o processo de tratamento. Tudo começa com a captação. No caso da capital, a fonte é o Guaíba. Então, a água é bombeada até a estação e logo aqui na chegada, então, a gente adiciona o coagulante. Na sequência, então, a água bruta, ela é distribuída nesses quatro tanques aqui, né? A primeira etapa desse processo agora é a floculação. Então, as partículas que estão em suspensão na água vão se juntando com o coagulante e formando pequenos floquinhos. Esses flocos, à medida que vai passando no tratamento, vão se juntando mais, ficando flocos maiores, ganhando peso, para que na etapa seguinte de decantação, ele tenha peso suficiente para sedimentar e que fique depositado, então, no fundo dos tanques. Depois da decantação, a água chega nesse último filtro. Aqui ela já está límpida. É a fase final até chegar no reservatório que faz o bombeamento de água para os bairros da cidade. E a Valéria fez questão de enfatizar o uso consciente. Para escovar os dentes, eu desligo a água. No banho, para lavar o cabelo, porque meu cabelo é grandão, eu desligo a água para poder esfregar bem, para não deixá-la correndo. Hoje, eu vejo o quanto foi bom isso. Por quê? Porque falta água. E o tempo que eu perco ali escovando o dente com a torneira aberta, ou com o cabelo, lavando o cabelo com a água, escorrendo, nossa, olha o quanto água eu poderia ter guardado para mim nesses dias que falta, entendeu? No próximo episódio, vamos atrás de especialistas que possam dar dicas para economizar água. O uso consciente desse bem tão precioso nunca foi tão importante.